Olha aqui, olha Eita, agora completou Agora completou Olha, olha aqui Os turistas misturados com Os babecos Babecos da Zimburana O Pai do Céu também te abençoe Minhas amigas É uma mãe de família, pessoal Fica aí embaixo Todo mundo pra foto Vamos te ajeitando Agora que é boa, que é grande Agora tem gente Vamos te arrumando Na minha rede não, viu Minha mãe de família Minhas amigas vão transformar Pessoal, olha Precisa passar por esse exame Se custa um mil Se custa mais A hora em assim Olha aqui, gente Todo passar, quase Todo passar Todo passar Se cada mãe de família Cada cidadão doa um pouquinho Minhas amigas A gente vai conseguir essa meta Mãe de quatro crianças Pessoal, veja aqui o que é Sofimétrico Deixa eu pegar a torre Como ela ficou, amiguinhas Vocês aí não vão ter coragem de sonegar A sua doação, gente Trabalhava, pessoal Honestamente Hoje ela se encontra nesse carro Tendo que pedir a sua ajuda Meus amigos Vocês sabem que câncer É uma doença malvada Gente, essa coisa Tem muito Até porque atreveu as oito Ela não quer saber, amiguinhas O que faz Se você é Se é rindo Aí, Valéria Que vê, sabe Aí, Valéria Diz O que você está fazendo Na feira O que é que você faz Na feira Na feira Gente, Jesus ilumina Aqui a família É um gitão É os França Querendo ou não Aqui tem uma mãe de família, pessoal Que vivia trabalhando Honestamente Mas o pessoal aqui Sabe que quando se fala Em saúde Não é, pessoal Pra quem não tem condições Minhas amigas A situação é difícil Minhas amigas Ela mora na zona rural Gente, o pessoal Lá em Brejil Dere uma grande força Minhas amigas Eu peço perdão Aqui aos amiguinhos Comerciantes Pelo trabalho de som Que eu sei que incomoda Gente, é só alguns minutinhos Pra que a gente possa Que ajudar essa mãe de família Meus amigos Ela mora na zona rural Gente, veja aqui O que é sofrimento Que situação ela ficou Meus amigos Ela é portadora de câncer Meus amigos Ou doença malvada Gente Vai se operar Para retirada De sua mão à direita Tem que passar Por um exame, pessoal De esperometria Se custa R$ 1.900 Só falta R$ 215 Agora, pessoal Se os amiguinhos Comerciantes Também puderem Fazer doação Fruta Verdura Pessoal A gente vai agradecer Bastante Meus amigos Não vai lhe Para que a gente Comida com a mão Foi a UFRANÇA Que se reuniu A UFRANÇA Que se reuniu A UFRANÇA Meus amigos Ela só precisa De um Móis de gente Danado Já animou 215 pessoas Que gostam de fazer Caridade, pessoal Meus amigos Vamos formar Uma grande corrente Amiguinha Outra amiguinha Também Deixou essa noção Deus abençoe Um abençoado Aqui também O pai do céu Um abençoado No início Eu caminhou sempre Agora passou 210 Minhas amigas Sem nada Ainda com vocês Que estão Ouvindo esse apelo Estadão Não é um pouquinho Meus amigos A gente vai conseguir Essa meta Gente Se vocês aqui Tiverem alguma dúvida A gente se encontra Com os exames Aqui, pessoal Meus amigos Ela mora na zona Viral Mãe de quatro Crianças Veja aqui O que é Sofrimento Olívia O que cansa É uma boa É soma de família Vem pessoal A gente tem O que é 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 De maravilha Né Esse tempo assim De dezembro Janeiro Muito gostoso A gente encontra As pessoas Que Muitas pessoas Que Vem visitar Associaios Familiares Muito legal O que é Tchau, tchau. Tchau, tchau. E minha ira na saudade se afogou Fui rever meu pé de terra Tentei ser duro No jogo da macambira Pegou fogo Meu velano já montou Fiz minha vida no alto Retrocesso Fiz tentar cantar um verso Mas a voz espalhou Nem parecia o lugar que... Aí, poeta É poeta sobrando O rodo está longe Sem carinho não há ninguém Que a gente Pra ver se der Eu não quero ver Eu não quero ver Vou filmar O trabalho do homem A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não apareci mais lá Foi, você? Vai sábado? Sábado... Não, acho que não O problema é que lá eu tenho dificuldade com a internet, sabe? Aí é ruim de fazer jogo Tá bom Lá tem jogo Foi? Oi Oi Mas me diga uma coisa Você ainda tá treinando lá? Tô Quando eu for lá você não vai treinar não Tá bom Você faz o que? Você fura a bola? Valeu Didi Mas cadê eu vou lá? Pra nós... Pra nós se travar no jogo lá Tem que ser pequinino Como me ficou tudo no jogo Tem que ser pequinino Eu venho Oi Vem lá na facenda Lá foi minha velha tenda Onde escutei as legendas As coisas colombiais Papá vivo cantando Tocadores de Uweires Tocadores de vaqueiros A minha casa partena não é a casa moderna A história que governa gente de aristocracia É um casarão de biqueira, de esquilo, fumieira De travessão, de soleira, linha rica e caivareira Em frente a casa um baixinho, onde o sonolento rio Descanso um doço macio, numa esteira de cristal Onde a jura e ficha loja, juntas a branca bendosa E a matricina é foda, a sobra de uma aluna O que se imorou vai ser, nós vamos gastar desamena O pavão abre a cena de vida O pavão abre a cena de vida